Mais de 200 quilos de alimentos apreendidos durante uma operação da Prefeitura de Juiz de Fora foram doados para abrigos e instituições de caridade. Confira. Segundo a Prefeitura, os produtos seriam vendidos de forma irregular no centro de Juiz de Fora. A ação foi monitorada com o auxílio de drones para mapear a rotina de distribuição e venda destes alimentos. Foram apreendidos 651 caixas de morango, 20 bandejas de batata baroa, 8 quilos de pêssegos, 18 quilos de maçã e 26 quilos de mandioca. Todos os alimentos apreendidos foram doados para locais cadastrados pela Prefeitura. Entre eles estão o Abrigo Santa Helena, o Educandário Carlos Chagas, o Centro Pop, a APAI e o Lar das Crianças Jacinta e Francisco. Participaram da ação policiais militares, agentes da Guarda Municipal, da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania e os fiscais de posturas da Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas. Ainda segundo a Prefeitura, a ação busca promover o desmonte do comércio irregular e combate os esquemas de exploração do trabalho de pessoas em situação de vulnerabilidade social.